Música Presidente da República partilha a informação da jornalista Cira, ligado ao assunto nacional no internacional. Presidente da República, José Ramos Horta, foi na Lais Né, encontrou os jornalistas Cira, Rússia Média e imprimem online no eletrônico Neve Destacado e a Palácio Presidencial. E a Soro Motuné, CF Estado, partilha a informação da jornalista Cira, com a nova situação Cira e Arrailaran, no Timor-Leste, na relação a nível regional, no global, inclui situação e o mundo. Música Encontro referendo ao encontro da Rússia Média e o Palácio Presidencial, que se realizam na FAT em cada fulano, onde atualiza a informação Cira, ligado ao assunto nacional no internacional. Equipe Cobertura, Jemen